Se você está chegando agora no mundo dos investimentos, você provavelmente ouviu falar essas duas siglas, CDI e CDB. Só que eu acho que você ficou confuso, não entendeu de fato o que era. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar tudo sobre essas duas siglas e eu tenho certeza que você vai sair dele sem nenhuma dúvida. Então, roda a vida! E antes, eu tenho um recado extremamente importante para você, que é sobre a Semana do Jovem Investidor. Eu faço esse evento apenas três vezes no ano e na última edição, que foi em abril desse ano, nós tivemos mais de 5 mil pessoas participando. É um evento no qual eu dou quatro aulas gratuitas e para você participar de graça, você só precisa cadastrar o seu e-mail no link na descrição. para que eu consiga te enviar um material de apoio. É isso mesmo, a gente fez um material com todo o conteúdo que você precisa aprender e para receber tudo isso é só cadastrar o seu e-mail. Beleza? Então, não deixa de participar do dia 2 ao dia 5 de agosto. E agora, bora para o conteúdo. Então, vamos falar primeiro sobre CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário. Primeira coisa que você precisa entender é que o CDI não é um produto de investimento, ou seja, você não vai investir no CDI. CDI é uma taxa. E como funciona essa taxa? Ela é muito usada entre bancos que emprestam dinheiro entre si. Então, isso acontece muito no mercado financeiro. Um banco, ele pode emprestar dinheiro para outro, só que como que eles vão acordar a remuneração entre esses empréstimos? Através da taxa CDI. E além disso, é importante você saber que o CDI, ele é o principal benchmark da renda fixa. Benchmark significa parâmetro. Então, a gente tem vários investimentos de renda fixa que o nosso parâmetro, para saber se aquele investimento está indo bem ou não, se vale a pena deixar o nosso dinheiro lá ou não, é a taxa CDI. Por isso que a gente fala que ele é o principal benchmark, ou seja, o principal parâmetro em renda fixa. Tranquilo até aqui. Então, agora vamos falar quem define a taxa CDI. O CDI, ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. A taxa Selic hoje, ela está em 4,25% ao ano. Já o CDI, historicamente, ele geralmente fica 0,10% abaixo da taxa Selic. Então, faz a conta comigo. Se a taxa Selic hoje está em 4,25%, o CDI estará em 4,15%. E onde eu encontrei essa informação, Carol? No próprio site da B3. Quem divulga essa taxa CDI é a CETIP. CETIP significa Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. Então, o que você precisa saber, de fato, é onde encontrar essa informação. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, do site da B3. E aí, vai aparecendo a tela aí para você, que você vai ver ali em cima, escrito taxa DI. DI é a mesma coisa que CDI. Então, agora que você já sabe o que é CDI e quanto ele rende, eu vou te explicar como funciona aquelas propagandas que você provavelmente deve ver em vários lugares, que aparece assim. Esse investimento rende 100% do CDI. Muitas pessoas acham que 100% do CDI quer dizer que ela vai dobrar o dinheiro dela. Mas não. 100% do CDI significa, simplesmente, que você vai ter 100% da rentabilidade que está o CDI nesse exato momento. Então, se nós temos hoje uma taxa CDI de 4,15, quer dizer que se você investir em qualquer produto de investimento que te pague 100% do CDI, ele vai te pagar 4,15 ao ano. Então, se você vê por aí algum investimento que renda abaixo disso, vou até dar alguns exemplos aqui para te ajudar. Por exemplo, previdência privada de grandes bancos. Toma cuidado porque tem alguns que estão pagando aí 70, 80, 85% do CDI ou até mesmo a caderneta de poupança que também rende abaixo do CDI. Não faz sentido nenhum você manter seu dinheiro lá. E agora vamos falar sobre o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Agora sim, a gente está falando sobre produtos de investimento. O CDB, ele é um produto no qual ele é emitido por instituições financeiras. Então, a gente chama ele de emissão bancária, no qual eu, pessoa física, você, a sua avó, o seu sobrinho, sei lá, qualquer pessoa, pode investir nesse CDB. Ou seja, você vai estar emprestando dinheiro para essa instituição financeira. É isso mesmo. Você vai estar emprestando dinheiro para o banco e depois ele vai te devolver esse dinheiro com uma remuneração, certo? Com um juros. Ou seja, valor investido mais um juros para você. Ah, Carol, mas quanto que rende isso aí? Vale a pena? Aqui a gente já entra num assunto um pouquinho mais avançado, que são as modalidades do CDB. Se você quiser um vídeo somente sobre isso, onde eu explico os tipos de CDB, a gente tem com liquidez diária, a gente tem com pagamento do juros somente no vencimento, a gente também tem alguns tipos de remuneração. Então, a gente tem o pós-fixado, o pré-fixado, o híbrido. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, vocês precisam comentar aqui embaixo para eu saber, beleza? Que aí eu coloco na pauta e gravo numa próxima oportunidade. Mas, respondendo a pergunta, sim, os CDBs, para quem tem um perfil entre conservador e moderado, pode fazer muito sentido numa carteira de investimentos. E agora, duas perguntas que eu mais recebo, que eu não poderia deixar de fora nesse vídeo. A primeira é, qual o valor mínimo para começar? Hoje, grande parte dos CDBs que a gente encontra em corretoras, bancos digitais, o aporte mínimo é de apenas R$100. Eu vou até deixar aqui um exemplo para dar um norte para quem não sabe por onde começar. O Banco Inter, ele tem o CDB de liquidez diária. Esse CDB, ele rende 100% do CDI e você consegue fazer o resgate a qualquer momento, desde que seja dia útil. E a segunda pergunta que eu recebo bastante é em relação à periodicidade desse investimento. Então, os produtos de renda fixa e também tesouro direto, por exemplo, grande parte deles, a grande maioria esmagadora, você não precisa investir todos os meses. Você pode investir quando você quiser. Então, se você quiser investir hoje e não investir nunca mais, tudo bem. Mas, não faz isso não, por favor. Então, se você quiser investir toda semana, você pode. Ah, no final do mês sobrou uma graninha ali que eu vou colocar ali pensando no meu futuro para montar minha reserva de emergência. Cara, aplica. Você não tem essa obrigatoriedade de ter que investir todo mês, certo? E, por último, mais duas informações importantes sobre o CDB é a segurança dele. Ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Essa instituição com fins não lucrativos, ela garante que o investidor receba novamente o seu dinheiro caso o banco, a instituição financeira, venha a quebrar ou venha a ter problemas aí. Então, nesse caso, o FGC vai garantir até R$ 250 mil por emissor e por CPF. O que é esse emissor, Carol? Vamos supor que você abre uma conta na XP Investimentos e aí você procura lá CDBs. Vai aparecer, na média, uns 400 CDBs disponíveis. Vamos supor que você escolha um deles para investir. Nesse caso, o FGC está cobrindo a garantia do emissor, ou seja, vamos supor que tenha sido o CDB do banco BMG. Então, o risco está atrelado ao banco BMG. Vamos supor que você escolha o CDB do banco ABC. Então, o risco está atrelado ao banco ABC, certo? O FGC não está atrelado à corretora, que no caso seria a XP Investimentos, no exemplo que eu dei. Então, a gente tem essa garantia, isso é muito legal que o pequeno investidor, ele tem essa proteção. E outra coisa importante é sobre a tributação. Muitas pessoas deixam de investir na renda fixa por conta do imposto de renda, só que isso não faz absolutamente sentido nenhum. Não tem como a gente fugir do imposto de renda, certo? E o mais importante é que o CDB, ele é cobrado tanto o imposto de renda quanto o IOF, que é o outro imposto, o Imposto sobre Operações Financeiras, ambos os impostos, eles são cobrados apenas sobre o rendimento. Então, não é cobrado sobre o valor que você vai investir e sim sobre o que rendeu. Então, eu vou colocar duas tabelinhas no vídeo. Uma do imposto de renda e outra do IOF. O legal do IOF é que após 30 dias, esse imposto, ele desaparece e aí acaba sobrando somente o imposto de renda. Então, jovem, é isso. Espero que você tenha curtido. Agora deu pra entender bem a diferença entre o CDI, que é a taxa que vai remunerar a rentabilidade do CDB, que é um produto de investimento. E se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com aquele amigo que precisa de um empurrãozinho pra começar a investir, beleza? Dúvidas, sugestões? Coloca aqui no comentário que eu sempre leio todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!